Olá, está começando mais um episódio de Almar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e BDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a governação sombra no espaço marítimo angolano, com a convidada Francisca Nassoma Kumandala Benkraum. Ela é doutoranda em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Práticas Jurídicas na Especialidade de Direito Civil pela mesma faculdade e mestre em Direito Marítimo e Economia do Mar pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É investigadora do Centro de Estudos em Direito do Mar Vicente Marota Rangel, da Universidade de São Paulo no Brasil. Pós-graduada em Direito da Propriedade Industrial pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em colaboração com a Associação Portuguesa de Direito da Propriedade Intelectual. Pós-graduada em Direito das Sociedades Comerciais pela Faculdade de Direito Universidade de Agostinho Neto. Pós-graduada em Direito da Criança Família e Sucessões pelo Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Pós-graduada em Direito de Insolvência e Recuperação de Empresas pela mesma instituição. Pós-graduada em Direito Notarial e Registral pelo Centro Notarial e Registral da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, entre muitas outras titulações nessa longa experiência. Tudo bem, Francisca Bendral? Tudo, Liliana. Agradeço a sua participação no 24º episódio do podcast Almar. E antes de começar a falar sobre a governação sombra no espaço marítimo angolano, gostaria que contasse um pouco para o público do Almar como foi a sua experiência e a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar, pelo direito marítimo. Quando surgiu esse interesse? Na verdade, quando saí de Angola, isto foi em 2017, para estudar cada continuidade como eu estudo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O meu objetivo a priori era para fazer, dar continuidade à especialidade em propriedade intelectual. E um colega profissional, advogado, o doutor Guilherme, ele aconselhou-me que eu fizesse o pós-graduação em direito marítimo. Na verdade, antes mesmo eu já tinha esse interesse, porque eu tinha uma disciplina direito internacional. Em direito internacional havia um sub-tema que eu falei sobre o direito do mar e achei interessante. Então, queria dar continuidade sobre esta matéria, achei interessante o que é direito do mar, o que é direito do mar. Na verdade, eu sempre gostei de direito privado. Eu gosto de direito privado, é algo que me identifico como pessoal, mas em contrapartida, direito do mar disputou em mim uma necessidade de poder contribuir mais para a sociedade. O privado é algo pessoal porque eu gosto de fazer isso e, por mim, e direito do mar, é algo que eu sei que eu posso ajudar em prol da sociedade para o meu direito. Então, quando eu fiz a minha candidatura na Faculdade de Direito, não havia essa especialidade. E eu achei, pronto, eu não sei o que é que eu vou fazer. É que na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa não tem essa especialidade de direito do mar. O que é que é? Você vai na área de direito privado, público, ciências econômicas, privado, público. Então, depois na sua dissertação, aí você escolhe o seu tema e que vai ser conduzido por esta área. E também não foi admitida, não é a priori, para fazer porque é ciências jurídicas. Então, eu fiquei, eu disse, ok, fiz o primeiro ano. Isso em 2018, quando terminava o ano letivo 2017-2018, eu recebo uma notificação do professor Václavo Vê, porque eu acompanho ele sobre as suas publicações, a sua trajetória acadêmica, o que vai ser feito. Então, a pública, na altura, ele era a coordenadora do curso em Direito e Economia do Mar, da Nova de Lisboa. Eu achei interessante. O interessante era, no último dia, eu recebi a notificação quinta-feira, um dia como hoje, quinta-feira, e dia seguinte terminava. E no mesmo dia, era por volta aí de 21 a quase 22 horas. Eu tentei fazer a candidatura, tentei, tentei, toda a noite não consegui. Eu disse, aqui a solução, tenho que ir à faculdade. Então, dia seguinte, eu fui trabalhar e, mesmo assim, pedi algum tempo para poder resolver esse problema, porque eu não conseguia. Mesmo que o contrato, o sistema não me permitia. Então, eu fui pessoalmente para lá, pedi ajuda aos homens da informática. Então, assim, fui admitido, no último dia mesmo. E, então, depois disso, não é? Eu fiz o curso. Na altura, eu estava a terminar e já estava a fazer, estava a escrever a dissertação para a prática jurídica na área de direito civil. E, então, eu achei interessante, porque eu gostei, porque é mesmo especialidade, não é? Ao contrário que, na pública, na clássica, tens que escolher um tema para depois... Não quero dizer que é mestre nessa especialidade, mas escolher um tema, o seu tema da dissertação é que vai ter que identificar que fizeste investigação nesta área, nesta matéria. Mas, aí, já não, eu encontrei um conjunto, não é? De assuntos que eu desculava, o equipe me identificou. E, depois, encontrei uma equipa, colegas, fantástico. Então, aquilo era uma multiculturalidade, era brasileiro, português, angolano, Santo Mésio. Enfim, estávamos representados de todos os palopos, de todo o CPLP. Eu achei interessante ir da continuidade. Eu disse, olha lá, eu disse, é mesmo isso que eu queria. E, depois, eu agradeci, não agradeci pessoalmente, mas eu agradeci aqui, na minha dissertação de mestrado, este colega, amigo, que me encorajou que fizesse, escolhesse essa especialidade. Ela até me disse, olha, Francisca, você é boa nisto, faça porque aqui é angolano, nós não temos especialista em direito do mar. Porque as pessoas que tratam dessa matéria não têm conhecimento, apenas o conhecimento prático, você vê o Instituto Marítimo do Mar, então, faça isso. Eu disse, ah, ok, interessante. Então, quando cheguei, eu disse, uau, e quando mergulhei nessa matéria, essa interação com os professores, depois palestra, congresso e tudo, eu disse, não, me identifiquei. Aqui eu estou, é mesmo o meu lugar. Então, é que aí surgiu essa paixão, não é? Pelo mar, não sou, porque eu já antes mesmo, na minha terra em Benguela, minha terra natal em Benguela, então, temos o mar enorme, então, o ecossistema, o ecossistema aí aparece tantos, aves marinhas, como golfinhos, de vez em quando tu deparas com golfinhos, baleias, algas marinhas. É interessante. Então, eu disse, eu sempre vejo, uau, que interessante. Eu vejo assim, é que interessante esse sistema. Então, o cativo não é dessa, essa paixão, não é? De poder ajudar para o desenvolvimento, é poder fazer algo pela sociedade. Então, esse é o objetivo da minha trajetória, da minha trajetória, porque é direito do mar, porque é disso. Que depois, nessa caminhada, é claro, eu encontrei muita força, não é? De pessoas amigas, de pessoas também que, nesta matéria, e eu like que sofre, porque como esta matéria é direito do mar, tem me abrido as portas, que não é do mundo que eu não conhecia, não é? Principalmente o mundo do direito internacional, pessoas que eu só conhecia por livre, e agora tenho contato diretamente. Então, assuntos, é mesmo algo muito interessante. Enfim, eu vou aprendendo cada dia, cada dia mais vou aprendendo coisa, cada dia mais vou conhecer assuntos sobre o mar. E ainda, isto é pré, não é? O pré-conhecimento, essa curiosidade. Então, eu quero manter cada vez mais essa curiosidade, esse interesse pelo mar, porque disso, buscar esse porquê, não é? Porque depois, tudo que eu fui fazendo, porque depois, eu, durante essa trajetória, eu fui, me perguntei, será que eu não estou perdida em conciliar em direito do mar, direito privado, tudo? Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, não. E que depois, os pós-graduações que eu fui fazendo, e quando mergulhei assim, ah, ok, está tudo. Eu posso, eu posso, eu posso comunicar, não é nesta área da minha oportunidade de fazer esta interrelhação. Com certeza. É muito interessante essa perspectiva, essa trajetória que mesclou inicialmente o direito privado e depois encontrou o direito do mar. Você encontrou o mar, né? Na verdade, reencontrou, você disse que tem um mar enorme na sua terra natal. Então, isso é muito interessante. Muito obrigada. Vou compartilhar a sua experiência. Sim, porque, Liliana, veja só. Porque quando eu fiz direito notariado, registral, e depois, claro, com o infligisto marítimo, e aí tenho essa experiência como é que é feito isso. E aí fui encontrando isso. E quando eu fiz o pós-graduação, eu tenho aí, mesmo em direito registrado, também falei um bocadinho sobre o domínio marítimo, sobre urbanização. Então, aí me encontrei com matéria que fala sobre o espaço, gestão do espaço marítimo, não é? Sobre o domínio marítimo. E a especialidade que eu fiz em direito civil, porque a minha área é em direitos reais, falei muito disso, não é? Eu tive que lidar, na verdade, eu tive que confrontar. Foi melhor assim, eu tive que confrontar, porque depois, e depois, quando eu fiz a minha tese de dissertação sobre esse, porque é da escola desse tema, não é? Depois eu fui encontrar algum conflito sobre o estado do Porto, não é? E que foi me compreender, essa experiência que eu tenho sobre a matéria, sobre direito privado. Então, me deu mais uma luz para dar a resposta. Ah, então, por que disso? Não é? Então, levantar as questões, levantar questões, levantar... Sem dúvida, ah, por que disso? Isso aqui, mas isso não poderia ser resolvido assim. Então, eu fui juntada. Esse conhecimento todo, não é? Essas coisas de graduação, essa experiência toda, depois que só veio mais me iluminar, me dá uma iluminação do que, afinal de contas, é isto. Muito interessante. Eu também gosto de várias áreas. Então, saber que alguém que também compartilha essa multiplicidade de disciplinas, de interesses, de atuações, e ainda assim consegue mesclar com o direito do mar, é muito inspirador. E, nesse sentido, como eu faço essa pergunta para todos os entrevistados e entrevistadas, não posso deixar de perguntar, o que é o direito do mar para você? O que o mar significa para você, afetivamente, além do âmbito acadêmico? Quando você pensa no direito do mar, quando você pensa em mar, em direito do marítimo, o que é que significa para você? Olha, quando eu penso em direito do mar, eu penso na grandeza. O que o mar representa? Eu penso na grandeza, eu peço pela vida, eu penso no... Uau! Nós dependemos disso. Eu penso que não, o mar é a nossa salvação, no sentido de como o meu ambiente, como o bem-estar. Por exemplo, quando eu me sinto triste, eu preciso de pensar. Eu gosto de andar à beira-mar, não é? Então, eu gosto de contemplar o mar. Eu disse, uau, uau, aqui é coisa mais... Eu admiro a natureza, mas quando eu vejo assim o mar, é algo... Eu disse, como é que é possível? Como é que é possível? Então, essa admiração. E depois, quando eu estudo mais pelos assuntos, principalmente na área de elogia do mar, e não é de elogia do marítimo, é essa especialidade do viado ao mar, descobrir como é que é o mundo marítimo. Uau! Eu fico impressionada. E só de saber que nós dependemos, dependemos aí, o comércio depende, 90% da explicação, implicação, não é tudo o que nós podemos ver a marítima, não é? Isto! Então, é assim, eu penso nessa grandeza, eu também penso no relacionamento, eu penso que conto comigo mesmo, não é, com a natureza, que o algo supremo, não é? Porque, uau, é magnitude, não é? Algo supremo, que existe algo, parece que é além. Porque o mar não tem fim, eu vejo, ah, não tem fim. Então, eu vejo assim, eu me represento sempre que eu tenho um problema, não tem fim, mas eu sei que do outro há margem, tem sempre, há sempre uma margem, há sempre uma terra. Então, eu vejo o mar e representa assim, para mim, pessoalmente, o mar é, pessoalmente, não é? Eu vejo como isto, esse sentimento que eu tenho pelo mar e depois, e me liga muito sobre o meio marítimo, sobre o ecossistema, principalmente sobre os recursos vivos, não estou a me referir os não vivos, mas os vivos que existem no mar e a sua vida em si, em si, depois, como era criança, assistia muito, estavam os bonecos animados, marítimo, então dá aquela imaginação, uau, isso é fantástico, isso é fantástico. E depois é só para fazer uma acrescenta, é só para acrescentar uma informação que eu tenho aqui que dar. O ano, agora, o ano passado, quando eu participei no congresso, do jornal econômico, Direito do Mar, então também fizemos essa reflexão, mas a reflexão foi para falar sobre, é dizer que é Direito do Mar, ou Direito do Mar, ou Direito no Mar. Eu achei interessante porque apareceu um economista até, não é? um professor, e que deu uma resposta fantástica, ele disse, não, desculpa, isso não é a economia do mar, mas sim a economia no mar, porque o Direito do Mar tem as suas próprias especificidades, é no mar, mas no mar, a ciência que estuda o mar é muito diferente das outras ciências, por exemplo, claro, vamos encontrar Biologia Marinha, não, mesmo com a Biologia Terrestre, que estudamos aí, vamos ver Geologia, e tentava fazer essa comparação, eu disse, uau! Então, é aí, mas é interesse também sobre economia, não é? Porque o meu curso deve haver Direito e Economia do Mar. Então, é sempre, não é, essa é a terminologia, por que Direito no Mar, não é? Então, é isto. E isso, essa reflexão veio me ajudar muito, muito sobre este tema que eu, aqui, da minha dissertação, que nós estamos aqui a conversar. Perfeito. É uma declaração, assim, apaixonante, né? Acho que todos que conhecemos o Direito do Mar, o Direito marítimo, e antes disso mesmo, né, pelo próprio contato com o mar inerente, a nossa vida, o nosso cotidiano, principalmente quem mora perto, quem não mora, sempre quer voltar ao mar, sempre pensa no mar, principalmente agora, nesse período de pandemia, quem está longe do mar é uma das coisas que mais quer encontrar, né? Então, é realmente apaixonante, e é muito bom compartilhar desse sentimento. Mas, vamos então começar a conversar sobre a governação sombra no espaço marítimo angolano. Desde logo, é um título muito interessante, já atrai muitos os leitores da sua dissertação. Então, a minha primeira pergunta tem que ser do que se trata a governação sombra? Olá, esta pergunta é a mesma pergunta que foi feita pelo jurado quando fiz a minha prova pública. A governação sombra, na verdade, como metodologia, se tu é estudante de direito, deve saber, nós, em geral, estudantes de direito ou juristas, enfim, temos, por exemplo, a nossa metodologia de ensino ou de investigação é muito diferente das outras ciências, principalmente ciências exatas, ciências sociais, enfim. Então, a governação sombra, como é que surgiu? Eu achei interessante toda a grelha do curso deste mestrado. E havia cada tema, eu queria juntar isso tudo, não é? Eu queria falar de tudo, 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 tudo. Mas o principal aqui, o mais que me enxerga, é para falar sobre a questão da segurança marítima. Essa é a principal. Mas, entretanto, eu queria englobar isto tudo. Por quê? Eu queria falar dos recursos naturais, eu queria falar sobre o direito internacional do mar, eu queria falar sobre meios de financiamento, enfim, eu queria falar disso tudo. E depois surgiu uma coisa. E eu vi as dificuldades que o meu país enfrenta e depois pela carência de mais estudiadores sobre esta área. É tão curioso que Angola ratificou quase todas as convenções sobre o direito do mar. E depois tem, no âmbito internacional, mostra-se interessantes sobre assuntos do mar. Então, isso é tão curioso, não é? No âmbito internacional, mas mostra-se interessantes sobre assuntos do mar. Mas, na prática, quando nós nos encontramos, depois confrontamos, quais são esses resultados? Agora, por causa da Covid, esse assunto também é assim, está. Mas, no passado, sobre a economia marítima, a economia do mar, foi depois a gestão do espaço marítimo, quando eu fiz o ano curricular. Era um tema que, aqui na Europa, se falava-se muito. Eu queria também englobar isso sobre o direito europeu, mas é para falar sobre o direito africano, marítimo. Então, conciliou esta matéria toda. Então, eu fiquei... O que eu fiz aqui? Claro, não é? Como angolano, eu já sei as dificuldades, o que se passa? Na prática, como é que isso é feito? Então, o que eu fiz? A minha metodologia, o que foi? Eu fui quase, durante dois meses, não é? Fazer essa investigação, pesquisa, fazer entrevista, vendo o instituto, as pessoas trabalham. Por que disso? Por que aquilo? Por que disso? Claro, eu já tinha... Tenho o domínio da legislação, sei o que ratificou aqui, sei o que Angola... O interesse público grande internacional diz, mas quando vamos na prática, nada. Quando vamos na prática, não. As declarações que foram feitas, vou lá no microfone até quando a Angola submeteu a sua extensão, porque foi voltada três vezes, a primeira vez em 2013, se não tiver, a última vez em 2009, depois em 2013, em 2015. Então, no Conselho da Legislação, aquele discurso é interessante por isso, a comissão. Com essa informação que eu tive, depois eu fui à prática, não era nada disso, não era nada disso. Então, aí a razão é uma contrariedade. Por isso é que o sombra... Na verdade, este sombra não é o sombra... Vou esclarecer, mesmo mais adiante, vou esclarecer o porquê disso e aquilo, não é? Do porquê do sombra. É mais um termo romântico que eu acho... Uma figura de estilo romântico, porque eu gosto de poeta, de poeta e romance e tudo. O que eu achei um termo tão romântico, tão dramático, que eu achei aí, por isso que vem aqui entre aspas, para poder especificar, na realidade, o que é essa sombra, o que é que eu quero dizer isto. Conforme eu estava a dizer, não, isso é a governação sombra, porque em Portugal aqui, quando se fala a governação sombra, é oposição. Não, é um governo opositor, é o governo que está no poder. E nesse caso eu disse que não, não é? Eu fui aí dando a interissão que não, não é? É esta a contrariedade entre o que é dito, o que é feito, o que é que o compromisso internacional que a Angola tem sobre as matérias do mar, e depois o que não é feito, e que só está no papel e na prática. Então, quando eu falo, uau, então o que é que nós queremos? Então, aí veio a minha pergunta, o que é que nós queremos com o mar? Geograficamente, ninguém pode nos tirar a nossa costa marítima, não é? Mas é assim, é uma questão, quando nós assumimos um compromisso, devemos honrá-lo isto, não é? Não é só vir assim ao público. Então, esta foi a ideia, não é? Esta foi a ideia daquela imaginação, porque disto. Aí a razão, a minha razão, porque eu fui mesmo no terreno, não, enfim, investigado, eu fui, eu peguei assim, logo quando eu vi essa entrevista, quando eu vi o que é feito, tudo, então fiz a elaboração, eu fui no próprio instituto, fui no próprio instituto, fui no Ministério das Pescas. O quê? Por que disse assim? Nada. Eu ficava assim, uau! Então, quando eu me encontrava, por que disse? O que já se fez disso? O que disse? E depois, no âmbito do gofo da Doné, quanta segurança? É por aí. Então, este é só para dar a ideia, o porquê, não é? Mas adiante aqui, eu acho que eu vou explicar, na verdade, o porquê, qual é o objetivo. E outra coisa, Viviana, tirando esta questão, entre a prática, que nem é feito, e que me chama mais atenção é o fato da lei do espaço marítimo angolano, não é? É que, na verdade, o legislador assume uma coisa, diz que essa lei é a política marítima, enquanto sou objeto de outra coisa, sou objeto de especificar outra coisa. E eu depois aqui vou demonstrar que não. Na verdade, nós não temos uma política marítima, não é nada disso, nós não temos isso. E a governança sombra, na verdade, veio, eu espero que não é questão dos políticos governantes, que vem, tira este, porque a governança sombra é mesmo uma estratégia política para o mar. Isto é isso, não é? Essa dissertação, este aqui que está escrito é mesmo isso. É para dizer que é uma estratégia marítima, porque eu vou abordar todo o setor, eu vou falar de tudo o que é feito, como é a realidade. Então, eu vou dar a minha opinião acerca disto. Perfeitamente. Eu estou cada vez mais me identificando com a sua fala, porque eu também gosto de usar esses termos. Então, eu acho ainda mais interessante a utilização dessa expressão governação sombra, né? Que já dá para a gente ter uma noção do que é, assim, de imaginar, mas quando você fala fica mais claro, né? E é bem interessante. O que eu achei também, só para a gente identificar o que é essa sombra, é que nós juristas temos, no lado, conforme eu disse, nos apoiar, o que o outro autor disse, se é mais é acadêmico, não é escrito. Não, 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 não. Isso aqui foi mesmo prática, não é? O que eu vi, o que eu encontrei, não é? O que eu li, e depois dou a minha opinião. Eu deveria ser que nós, que nós em direitos, nós dizemos falar, isso é o dever ser. O fome deve ser isto. E a carência, não é? Desta política, e depois do dito e não ter, do dito e não fazer, do que é feito, não é isto? E depois, para quem não conhece, Angola, não é essa realidade, fica com aquela ideia, ah, sou leite, às vezes, ah, foi feito isso. Mas, quando vamos fazer o balanço quanto a isto, uau, talvez sempre essa pergunta, não é? Então, essa governação sombra no espaço marítimo, na verdade, vem responder muito dessas questões. os leites do próprio Estado perante esse espaço. Porque o Estado, o elemento do Estado, não é só a terra, o espaço aéreo, também o mar, não é? Mas tem desleixado esse espaço aqui, marítimo. Então, a sua governança não está sendo perfeita. Por isso, há razão, não é? Vão encontrar muito. Para quem lê, depois vai encontrar muito. Essa é uma das razões, porque é a sombra. A sombra. Perfeito. E, nesse sentido, quais fatores são levados em conta nesse processo de governança do espaço marítimo nacional? E como eles se dão em Angola? Já que você verificou que a prática estava sendo diferente da legislação, como que essa governança, então, se dá na prática? Ah, eu acho que hoje, indiretamente, já respondi, já respondi esta matéria. Porque o que é que eu, na prática, como é que eu, como é que depor a isso? Sendo honesta, eu digo que não, mas não temos uma governança. Se formos a ver, não há um assunto, não interesse, estamos a falar, o interesse prático. Não é? Não é interesse que, perante as autoridades internacionais, as organizações internacionais, ou isso, eu vou assumir, vou me cumprimentar, mas depois, na prática, não é isto. O que é que se faz? O que é que é feito? Eu aqui até explico isto, para falar uma da boa governança, do meu ponto de vista, estamos a falar de gestão. Então, tu tens que ter uma estratégia, não é? Tens que ter uma política. Se a estratégia ser política, coisa que nós não temos. Coisa que nós não temos. E eu fico muito triste, porque até hoje, quando eu ouço os académicos serem vendidos intelectualmente por questões políticas, por questões políticas, porque quem está no poder, dito o seu interesse. Mas, de vez em quando, em vez de consultar o especialista, não é? A ciência, para uma boa governança, eu preciso de uma política estratégia, não é? Para depois, em certo tempo, você tem que fazer um balanço. Nós não temos nada disso. Então, o que eu vejo na prática, na nossa arena, não é? aqui, como Angola, na nossa arena acadêmica, eu vejo muito os académicos fazerem essa confusão entre a ciência, o que é isso, o que é isso, porque já está tudo escrito, não é? E se formos a ver suas convenções, é muito simples. É só aplicar. É só aplicar. Quanto que estão desambientadas? Está isso, essa coisa toda. Agora, só o resto é fazer a política depois de um certo tempo, de um certo tempo, você fazer o balanço, não é? Dessas atividades. Isto não é feito. É só para ter uma ideia. É só para ter uma ideia. Para falar da governança em si. Eu me baseio muito sobre a estratégia europeia para o mar, principalmente o Livro Azul, o Velho de Paraterra Azul é para o mar. E eu então, são os setores ligados para o mar. O que é que nós queremos para o mar? Primeira questão. E depois, como é que está o setor marítimo? Como é que está o setor pesqueiro? Primeira coisa. É quando foi um desastre. E isso é para ver. Olha, este ano, o ano passado, eu não encontrei. Até agora, salvo a opinião contrária, depois agora a minha pesquisa ainda, enfim, não descobri mais alguém depois que tenha visto e poderem me ratificar. Na lei, é dito que anualmente é sempre atribuído uma cota para pesca. Olha, o que eu bem me lembro, isso foi a última vez que eu vi pelo noticiário, não cheguei a encontrar o diploma legal. Tem que ser feito com o diploma legal. Apenas a ministra, da pasta na altura, não é? É que ela veio ao público, não é? Em conselho de ministros, essa coisa toda disse quais são as cotas. Desde lá até aqui, já lá se foram quase seis anos, eu ainda não encontrei este decreto-lei que diz qual é a cota anual para este ano para as pescas. Quais são as pescas que têm que ser pescadas, qual não é isso? Talvez a reserva... Isso para falar do quê? Da própria conservação e proteção. Este já é o primeiro ponto. Como é que nós vamos fazer essa proteção, conservação, se nós não temos essa política pesqueira organizada? E depois, quando eu fui para questões turísticas, isso... Não, ainda sou para falar marítimo, sou para falar pesqueira, para além do ecossistema, depois, sobre o meio ambiental, na minha visão, aquela produção e tudo, não encontrei quase nada. E quando eu fui para o turismo, então qual é o turismo marítimo? Porque há tempos houve um investimento enorme por causa do transporte marítimo, catamarada ainda. Aí não estamos a falar transporte marítimo regional, não é? Angola e outros países do costério. Só estamos a falar marítimo entre o provincial ou mesmo na própria cidade, na capital. Nós não temos nada disso. Eu vi em noticiário, em conselho de ministros, era um projeto disso, essa coisa toda. E quando eu confrutei, foi nesse instituto, eu perguntei, então, olha, tem que encher essa coisa toda, se eu puder me confirmar, onde é que está o relator, o que é que já se é feito disso? Nada. Só para ter, sim, só para ter essa ideia, não é? Então, uau! Mais uma observação. Eu fui na gestão petrolífera, aí assim, aí o Estado, claro, é o petroleiro que põe mais dinheiro, tem que ter isso aí, vamos, eu encontrei uma organização e tudo, aí estão mais organizadas, todas as atenções, é virado por aí, mas em contrapartida, mas agora, o quê? Quanto a questões ambientais, porque aí estamos, aí a poluição, quando é que eu feito? Isso depois eu perguntei, porque eu, em 2016, eu fui para o NOC, na província NOC, em Cabinda, de Angola, houve um derrame, eu fiquei, eu vi uns pés mortos, eu fiquei apavorada, apavorada, eu falei, que coisa que não se fala? Eu até aí no livro, eu disse isso, não é? É coisa que não vê a tona, não é? E é só para ver que às vezes essas multas nacionais, fazem tudo, não é? Até a própria imprensa, eu não sei como é que se colui, como é que é feito, não vê a tona. Mas o próprio ecossistema, eu me pergunto, meu Deus, o que é isso? Então, quais são essas responsabilidades? Isto só para ver o próprio ambiente. Então, eu fui rodando quase todo o setor, é para ver, se tu aqui assume preservação, conservação, proteção, e depois, como é que tu queres direito de sustentabilidade marítimo, se você não tem isto? Está para saber? Então, como é que é feito essa governança? Não é? Como é que é isso? Eu quero o resultado, não é? E o resultado, para mim, essa própria gestão, o que é que nós temos que fazer daqui, daqui a cinco anos, tem que ser feito isso, daqui a cinco anos, dez anos, enfim, um tempo, não, isso depende muito, qual é isto? Então, não é isto. Isso é que eu chamo o que é de governança. E é isto que está aqui, está na lei, não é? Está nos diplomas que a Angola ratificou, está em tudo quanto é isso, e até, e outra coisa, não é? E que até os nossos próprios, que eu até disse lá, eles é que fazem lei, mas os próprios políticos, às vezes esquecem, foi quando, na altura, quando eu estava a escrever, e só para falar, que eu fiquei muito decepcionada, porque na minha terra natal, Benguela, é a corrente fria, eu acho que já ouvi-te falar, a corrente fria de Benguela, se não tiver errado, sexto, o ecossistema mundial, agora já não tem em mente, mas é um dos grandes ecossistema mundial, da proteção, que começa em Cabo, isto é, África do Sul, e até parece, e é tão engraçado, por isso que eu disse, quando eu vês para lá, muito interesse, que tu vê mesmo isso, aquela movimentação, é mais ao sul, porque eu gosto de lá fazer praia, e tem muito, encontras muitas aves, e tudo, é algo maravilhoso, então, quando eu fui fazer isso, eu achei interessante, quando foi criada a agência, não é nacional, pela população petrolífera, que foi, agora tirou alguns poderes da concessionária petrolífera, eles tinham um projeto de instalarem, aí, nessa área, uma refinaria, e aliás, já tem uma no Lubito, no Lubito, por onde eu nasci, porque é a Benguela, é a província do Lubito, é o município, já estão há mais de 10 anos, graças a Deus, até digo, isso anda bem, que ainda não foi, não foi inaugurado, já está quase, ou ainda estava fazendo, estava saindo do ensino médio, quando foi, posta a primeira pedra aí, para a refinaria, porque assim, isso prevê, não é que, o povo poder político, compromete-se com os assuntos do mar, perante internacionalmente, depois contradiz, e quando eu vi isso, que eles querem meter nessa região aqui, porque Benguela e Namíbia, a província do Namíbia, nessa região, querem meter uma refinaria aí, eu me perguntei, mas se não tem juízo, o que é que eles acordaram sobre, não viram a convenção da corrente fria de Benguela, o que é que diz isso? Então, é aquela questão, não sei se tu estás a perceber, quando o político não é, que querem fazer alguma coisa, e depois esquece do diploma, as obrigações que ele tem que assinar, porque esta convenção, é bem explícito quanto a isso, quanto a proteção dos meus maridos, dos recursos vivos, principalmente, como a sede, o que se mete em Angola, e qualquer dano meio ambiental, a Namíbia estará prejudicada, a África do Sul, então, são essas questões, não é? e que eu acho que faço a própria deficiência de governação, porque eu acho que a verdade não é deficiência, mas deixamos, aqui não há nenhuma governação, que eu saiba, não é? E se você diz isso, depois não, não ter essa planificação, é mais ou menos assim, não é? por isso que eu falo disto, é tirar esta prática, as questões, a realidade, não é? É ver a realidade, e depois, e dar a nossa própria opinião acerca disso, e depois confrontar o que é a lei disso, e que é muito difícil quando propostar do que é incumpridor, não é? É muito difícil, e essa questão marítima, só temos é que olhar, observar, e depois, dar a nossa opinião. Com certeza, eu concordo muito com essa linha, de também ter essa opinião, de não só ler o que está escrito, de ir à prática, e também formular propostas, de formular um pensamento, acho que isso é o que faz, de fato, a ciência avançar, se a gente ficar fazendo pesquisa só, lendo o que o outro escreveu, reproduzindo, e não colocar ali um pouco da nossa opinião, do que a gente acha ruim, do que a gente acha bom, e colaborar a ciência do avanço, então, acredito que o seu trabalho é essencial para esse avanço da ciência, do direito do mar, do direito marítimo. E até você já respondeu algumas perguntas, que eu ia fazer, tamanha a completude da sua fala, mas eu gostaria que você falasse um pouco, sobre a relação, então, no caso angolano, como você vem citando, entre essa ausência de governança, e ao mesmo tempo, a importância de delimitar, por exemplo, esses espaços marítimos, a importância para a identidade marítima, você fala isso, a identidade marítima do Estado, a geopolítica, a geoeconomia, o gel está lá o tempo inteiro, então, a gente tem geografia, política, o meio ambiente, os estudos relacionados ao meio ambiente, toda uma seara de estudos em torno do mar, que na ausência de uma governança, pode implicar, até mesmo, nessa falta da identidade marítima, então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Esta pergunta é a base da própria governança, do próprio tema, não é? Conforme eu disse, é que eu faço uma, é um círculo, não é? Eu fui andar em torno da identificação, geoeconômica, geopolítica, então, é engraçado que, sobre esses assuntos do mar, sobre a geoeconômica e geopolítica, quem escreve mais são os economistas, e até alguns que falam em relações internacionais, eu encontrei, e esta ideia foi de um professor, Manuel Gonçalves, então, por onde surgiu isso? Para ser sincera, nós ainda, em Angola, ainda não posso dizer que é uma identidade marítima, não há essa identidade marítima, não temos uma identidade marítima, não só pela justificação, posso assim dizer, ah, não, você até pode me perguntar, por quê? Por que não há essa identificação? Por que não há esse interesse, não há uma identidade marítima? Eu encontrei no preâmbulo, no preâmbulo da Estratégia Marítima Integrada Africana, de 2050, e depois também na carta, que é um poema que diz, o mar, de ti veio a opressão, de ti o meu filho se for. É um poema assim, isto me encantou muito, isso me fez, foi me pensar, será que é por isso que a África, os países africanos em geral, não estão interessados pelos assuntos do mar, e depois especialmente em Angola, porque assim, para quem se interessa pelos assuntos do mar, depois vai criar uma própria identidade, não é? Porque a identidade cria-se, claro, eu te vou dizer, não, nós vivemos décadas, quase três décadas, há mais de três, quase três décadas, 33 anos ou mais, de guerra civil, mas também já estamos a caminho de 20 anos, próximo ano, vamos fazer 20 anos de paz, desde que, o fim da guerra civil, mas seria, seria já época suficiente, é tempo suficiente para nós nos identificar mais com o mar, e como é que isso deve ser feito? Nas escolas, por exemplo, não há uma cadeira, uma disciplina que fala sobre o mar, que fala, não é sobre assuntos do mar, então como é que nós vamos criar uma identidade nisso? Isso começa com a escola, e depois as comunidades, comunidade, não é? Principalmente a comunidade que vive no litoral, aqueles que lidam mais com o mar, os pescadores e tudo, eles têm um conhecimento prático de fazer, mas precisa de uma orientação, essa identidade, é consciência, não é? De preservação, e já educamos os nossos filhos, as nossas crianças, a futura geração, porque eu até falo, esta e a futura e outra geração, como é que eu devo tratar o meu marítimo? Como é que eu devo me comportar com o mar? Como, enfim, essas questões, se eu me preocupo com os assuntos ligados ao mar, então eu vou criar essa identificação, eu vou criar esta identidade marítima, e a identidade marítima tem isto, e como eu disse, essa é a deficiência da própria governança, nas escolas não tem uma disciplina, como eu disse, eu só ouvi falar, foi uma, os três cozinhos, uma das aulas, não é, que falaram sobre direito internacional, e falaram sobre direito marítimo, mas nas escolas, que eu saiba, não é, nós estamos a falar no ensino primário, secundário, não é uma disciplina que fala certa disto, e eu achei interessante porque um dos meus professores, como ele faz parte, como ele faz parte da direção, da direção marítima que tem, porque sim, é do estudo, pelo Instituto Marítimo, a direção, ela disse que um dos programas deles, que eles têm, é trabalhar, começar, não é, com as escolas, e estão começando com um bloco das escolas, para falar sobre o centro do mar, e tudo, e já é fruto, porque desde lá, é a própria política, está aproveitando, pelo tempo que eles começaram, e até, e ele quando mostrou o resultado, e depois falou o próprio financiamento, não é, porque aí agora já estamos a falar do financiamento, já vem já a propeger a economia, não é, então é assim, eu investi, porque primeiro investi, você tem que falar, investir no homem, no próprio conhecimento, e depois para falar da propeger a economia, aqui, você tem que falar, como é que vai ser isto, será que eu só vou tirar o recurso, que vem, que o mar me oferece, por exemplo, nós em Angola, somos ricos em petróleo, o Estado só, no meu ponto de vista, só se preocupa com questões petrolíferas, olha aqui, dos 50 recursos mineros, mais importantes do mundo, que existe no mar, Angola tem 32, é muito, tem 32, é muito mesmo, mas, não só estamos a falar em recursos, não vivos, vivos, não é isso tudo, no dia a dia, para a geoeconômica, o mais importante, só nos interessa, é o petróleo, porque o país é sustentável, 80%, 90% da economia, depende do petróleo, e depois, estamos a falar sobre a geopolítica, e nós ainda temos um problema com o Congo, democrático, porque quanto no sul da Angola, já foi feita a delimitação marítima, definitiva, com a Namíbia, mas no norte, nós não temos isso, esta é a razão, porque que aí na dissertação, falei de uma questão histórica, não é, porque assim, para saber o que é que vai gerir, o que é que você vai governar, primeiro tem que se conhecer, eu sou próprio espaço, o que é que tu tens, onde é que é a sua soberania, onde é que está a sua soberania, o que é que você aí, tem autoridade, se você não tiver autoridade, talvez sofra a delimitação, não é, marítima, então, temos esse problema, e depois, olha lá, e que é nessa região aqui, que tem o melhor hidrocarboneto, não é, então, esse conflito, já vi aí, conflito com interesse, mas assim, isso é uma questão de estratégia, tudo parte de questões estratégicas, sabe, porque isso, se formos a ver, está tudo interrogado, a identificação marítima, a geoeconomia, depois geopolítica, claro, a Angola fala muito de geopolítica, porque, claro, não devemos reconhecer, porque nós mantemos a segurança, devemos ser nós, manter a segurança na região do Golfo da Guiné, porque, enfim, é uma região muito, tem lá os seus problemas, conforme os outros, Angola devia se fazer sentir, mas não, nós temos problema de segurança marítima, só para ver, a marinha de guerra, não é, nacional, não tem equipamentos, não tem equipamentos, falta de equipamentos, pessoal, comer os recursos humanos, capacidade para isto, não tem equipamentos, materiais, não é, baixa capacidade, e estamos a falar, ela tem que lidar com uma costa, aproximadamente, de mil e seiscentos e cinquenta, não é, quilômetros, de costa, então, não tem isso, e de vez em quando, é tão vergonhoso que a Namíbia, é que tem que alertar o estado angolano, há uma embarcação que está violada, que está aí, logo mesmo no marco territorial, se formos a ver, logo, é próximo, não é, não posso dizer que é nas zonas econômicas, nem nada disso, e também, nem na zona econômica, nem tampouco, é mesmo aí ao lado do marco. Na zona contigo ali, assim. Sim, na zona contigo, é assim, quase por aí, mas, mas, é mesmo aí na zona, no marco territorial, zona contigo é mais por aí, então, é sempre embarcações que vêm, tirar, claro, não é, não são identificados, qual é o registro da bandeira, que fazem pesca por aí, e havia época que foi cancelado, o governo do Ministério das Pescas, cancelou a pesca de carapau, porque está escasso e tudo, mas, olha, há outras embarcações que estão aí a tirar, não, é vergonhoso, até desse pouco, nós temos que aprender, tanto com a Namíbia, que a Namíbia depois, foi independência em 1990, depois da independência, quatro anos depois da independência, a Namíbia, or, não, não reorganizou não, a Namíbia criou, e a sua própria marítima, que hoje, uau, você diz que a Namíbia, tem uma segurança marítima, mesmo que eu falo, não é, começou do zero, não é que a nossa questão, não é, enfim, alguns políticos vão estar, me contrariado, uma exposição, acertadíssima, essa é a minha opinião, você diz, qual é a segurança, e depois, no meu plano vem, claro, nós temos, somos uma potência no Golfo da Guiné, nós temos a nossa opinião, temos isso, mas não mantemos, se não mantemos o nosso espaço, como é que eu vou manter o espaço, de São Tomé, que também tem esses conflitos todos, depois, desses países todos, que fazem parte do Golfo da Guiné, não tem como, você primeiro tem que criar as suas próprias condições, você primeiro tem que segurar o seu próprio espaço, a sua própria casa, para depois ocultar os outros, mas não é que se verifica, não é, porque depois, vais encontrar muitos que, os equipamentos, os meios técnicos, os meios de vigilância, estão espalhados para outros ministérios, mas para mim isso não é justificação, claro, o Ministério tem um direito, o Ministério das Pescas tem dinheiro, tem recursos financeiros para comprar, para controlar, pode fazer, mas a Marinha não pode estar aqui, sempre, não é, dar essa, essa justificação, porque nós não estamos a segurar, porque não temos isso, então, quais são as políticas, o que é que tem a ser feito, não, já tem política, mas por que é que não se compra, porque não é isso, não é, por que é que o Estado não se lancia sobre isso, isso é mais uma questão, que nós não estamos interessados sobre a ciência do Marinho, que não está para saber, é mais uma das questões, porque o que é investido, eu fiz até que, eu fiz um caco, é só um caco não, é o que é produzido diariamente, de barril de petróleo, diariamente, que é feito, diariamente, e o que é que o petróleo tem arrecadado, não é, tem contribuído para a receita do Estado, investimento que é feito, para este departamento, se apenas tirássemos só 4% destes investimentos, no Estado, ainda cabe aumentar para outras áreas, isso aí, a pesca, ao turismo, o comércio, e depois também, onde o dividendo dá para o marido, morre, olha, seria uma maravilha, eu só estou a me referir, 4%, não é, não é nada disso que acontece, então, é tudo, está tudo interligado, por isso que aqui, não é, por esta razão, numa identidade marítima, por falta de cultura, a cultura cria-se através da educação, e sem educação, você não pode fazer isto, e não temos uma educação marítima, para começar, e depois a própria, essa discriminação, no investimento, sobre os setores ligados ao mar, conforme eu disse, não é, expliquei, não é, eu já estou falando de economia, só mais área petrolífera, claro, e depois, não temos segurança, não é, para o nosso espaço, então, a engenharia política, então, essa estabilidade, e só para fazer, para fazer uma questão, tu vai escrever o artigo, que vai ser publicado no CEDMAR, este ano, é sobre a autoridade marítima, no espaço angolano, não é, o exercício do estado angolano, no espaço marítimo, essa sua autoridade, e que eu chego à conclusão, assim, daqui a algum tempo, nós não devemos, não fomos mais firmes, não é, do que é que queremos, fazer uma reflexão, profunda, o que é que nós queremos com o mar, e seguir em frente, vamos acontecer o mesmo que está a acontecer com o Moçambique, é triste, essa realidade moçambicana, então, e vamos chegar aí, é só ver, nessa fronteira com o Congo, é só ver a imigração, como é que é feita, não é, e era a mente, como é que entra, aqueles braços, e não há, daqui a mais aulas, já vamos ouvir aí, já ouviu, já ouviu-me do lado sobre os, não vamos falar, contrabando, não, não é pirataria, porque pirataria é só no alto, mas contrabando, não é, se já é isto sobre as pescas, e nós achamos, é para ser normal, porque nós temos muito, então, isso começa assim, que depois não haverá o controle para isto. É, são muitas interligações, muitas questões, e é realmente muito interessante ver como tudo está interligado, como você mesma disse, né, essa falta de interesse, porque não tem essa identidade, porque não tem esse investimento na educação, no sentido de reconhecer a importância do mar, e aí isso vai refletir, então, nessa ausência de governança. Eu gostaria só de perguntar, como que então acontece hoje em dia, atualmente, se acontece, eu entendi que não tem um sistema de governança, na prática, mas como se dá a defesa do Estado angolano, se alguma embarcação, adentrar ali, por exemplo, o mar territorial, ou ameaçar ali a soberania angolana, como esse Estado vai conseguir se defender? Isso tem efeito, nós temos o Tribunal Marítimo, não é? E temos a Autoridade Marítima, que fala sobre a vela por isto, o que eu estou me referindo, é o que é feito, é ínfimo, estás a perceber? É ínfimo, claro, temos o mar marítimo, tem algumas questões, mas aquelas questões que é resolvido, são aquelas questões de base, estás a perceber? não estamos a falar aquelas grandes questões problemáticas e tudo, porque essas embarcações que exploram a nossa ZEE e a zona contínua, estão bem equipadas, e de vez em quando, eles não, nós não mostramos, você não sabe qual é essa bandeira, não é? e se a própria Marítima já te diz que não tem meios capacitados, não é para, estamos a falar sobre a vigilância da costa toda, e eles conhecem, eles sabem, nós temos monitorização, eles sabem, olha, agora vamos ir mais para o norte, vamos mais para o sul, não sei como está controlado pela Namíbia, vamos estar mais no meio, então, tu não sabe, quando tu se aproxima, eles já vão se ver, e essa autoridade de fato há um estudo marítimo, tem a marinha, essa organização, por esta razão, esta ineficácia, não é de exercício também, da atuação, está na sobreposição de poderes, e que gera conflitos de poderes, por quê? Porque o ímparo estudo marítimo, e que tem competência de criar, de controlar isto tudo, mas em contrapartida, vem aqui agora, não há esta interligação, não sei se está, há alguma informação, na verdade, o que falta muito é essa união, porque depois fica assim, quem vai fazer ou quem não vai fazer, isso tudo começando pelo próprio legislador, na própria lei do espaço marítimo, e depois na lei 24, que fala sobre as autoridades marítimas, e fala disso, você não sabe de fato, quem é a autoridade marítima, não é na verdade, eu até já expliquei, já questionei isso, um amigo que trabalha no IFA, mas quem é a autoridade marítima mesmo, e ela não fala, não, não estamos, não, eu disse, não, não, até tem, olha, eu disse, porque você foi, eu disse, não, isso tem uma confusão, porque, então aí vocês, depois estava o Ministério, claro, o ímparo é tutelado pelo Ministério do Comércio, eu disse, é um estudo tutelado pelo Ministério do Comércio, eu disse, aí já peca, por quê? Vocês deviam ser, eu defendo que devia-se criar uma agência marítima, é uma agência que vela pelas todas as questões, engloba tudo, não é? Todos os setores ligados ao mar, devem estar concentrados aí, e assim será fácil, será fácil, podemos interagir, a informação, não é? Haverá informação, o que é que tem que ser feito, o que é isso, o que é que se fez, o que é que não se faz, não há dispersão de poderes, eu sou concentrado, então, claro, não é? Nessa agência, tem aí o Ministério das Pescas, isto, o Petróleo, mas assim, controlado só por um, esta autoridade marítima, e aí as coisas vão fluir, mas não é isso que acontece, não é isso que acontece, o Ministério das Pescas faz o que é dele, faz das suas, o ambiente, não é essa interligação, depois que é feito com o Ministério, há um projeto, por exemplo, pesqueiro, eu quero investir, não é? Tem um projeto pesqueiro, eu entendo, que independentemente disso, não seria a atividade pesqueira, mas seria o IMPA atualizar isto, porque o IMPA, aí vai fazer a avaliação, qual é a zona, que deve ser feita isto, aí já vão entrar a própria, a gestão do espaço marítimo, não é o que é que defende, nós temos que gerir o nosso espaço marítimo, e a gerir o nosso espaço marítimo, estamos a falar a gerança das nossas próprias atividades, e uso de atividades, eu tenho que saber, oh, você tem que, a pesca tem que ser feita aqui, a pesca de carapau tem que ser feita aqui, aqui é o sistema, a agricultura tem que ser feita aqui, a energia é renovável aqui nisto, aqui isto é petróleo, então nós temos que gerir esse espaço, não é? Não é isso que é feito, e com essa dispersão, e depois, o que é que isso acontece? é dinheiro, é disponível de dinheiro, não é? É disponível de dinheiro, porque se tivermos concentrado, o financiamento seria a saúde, a alimentação, isto, mas assim, não há uma fiscalização, do próprio projeto mesmo, eficaz, não é? Desse projeto, por exemplo, o projeto petrolífero, ah, esse até, teve conhecimento, que antigamente, quando havia um projeto petrolífero, não passava pelo ímpar, nem os preços da espécie canal, aí o, a Sona Angola, na altura, não é? Como a sociedade petrolífera, tem lá os seus ambientalistas, tem isso, acha que tem que ser assim, não é? É o equimano, é que ser, você sabe perceber? Então, se é só um Estado, por que que nós temos que dispersar essas tarefas? E depois, quem fica aí, quem fica mais prejudicado, são quem? São os investidores, que não sabem, talvez, é complicado, eu quero investir, e depois dessa dispersão, eu tenho que ir uma alvarar para as pescas, que ela tem alvarado o ambiente, depois o IPA, e isto aqui, por que não são, não sei se me fez perceber, então, essa também, essa é a razão, porque depois o próprio legislador também cria isto, isso é só, é só para acrescentar, que também, que eu falo sobre a gestão, sobre a costa, não é? Claro, é o Estado do Porto, mas estamos a ver, quem tem a competência para esta zona costeira, já não é o IPA, sobre a nova lei, e não é a lei 11, deste poder, aos governos provinciais, eu me pergunto, mas o Estado do Porto, quem é autoridade do Estado do Porto, é marido, mas por que que o legislador atribuiu isso aos governos provinciais, que nem entendem nada sobre assuntos do mar, é só ver, transportar a questões de terra para o mar, logo no princípio, é disso, questões de mar que têm que ser tratadas pelo mar, não devemos é criar, transportar, não as experiências, da terra para o mar, tem que haver essa distinção, então, é muita coisa, é muito assunto que tem, que está tudo interrogado, mas devemos separar, que a sua análise, e que se formos a ver, é simples, se unificamos, primeiro tem que haver uma notificação de informação, e depois não dispersão de competência, ação do órgão, e depois aí, eu acho que isso tudo flui, acima de tudo, mas é divulgação, não é? Sobre assuntos, coisas que não há, muitas, um dos muitos problemas é isso, é informação, o que é que isso está feito, o que é que lá é isso, não sei, tem que ver ou lá, é preciso de uma informação para esse segredo do Estado, não é, tem que ser a utilização disso, não encontro, é verdade, é muito difícil encontrar uma, o que é que está a ser feito, o que é que já se fez, o que é que é isso, porque não há este balanço. E além dessa informação do Estado com relação à sua população, tem também essa falta de comunicação, que muitas vezes acontece na academia, de que forma a gente vai fazer a nossa pesquisa, a nossa informação, a parte da nossa realidade, chegar às pessoas que estão naquela realidade, né? Então, eu acho que é um grande desafio também para o direito do mar, e todas as pesquisas que eu encontro, por exemplo, como eu vou fazer uma pessoa entender que a água de lasso é um problema ambiental, né? Então, a gente tem esse desafio mesmo da informação, da educação, muito interessante você comentar sobre isso. E eu acredito que você já respondeu também a última pergunta, eu ia te perguntar quais seriam as propostas interessantes, então, né? Para desenvolver esse plano estratégico de delimitação, de regulação dos espaços marítimos, para que, enfim, tenha uma governança dos espaços marítimos em Angola. No artigo é isto, essa própria estratégia vai explicar como é que deve ser feito isto, não é? Não são ordenamentos jurídicos que temos, mas são, eles. Eu acho que por ser tanto, tanto, depois não soubemos aplicá-la corretamente. Na verdade, o que falta mesmo isto é a própria aplicação, atuação. Por exemplo, você tem uma lei, olha, eu só para dar um exemplo, a lei de recursos, recursos biológicos do marítimo, a A4. É fantástica, eu digo isso, não é? Mas, o que que ela é escrito, você diz, ela anualmente tem que se fazer isto, isso, 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 já vai ter a política, mas você não encontra essa informação, não encontra essa informação, como é que isso é feito. Por exemplo, é só para dizer como essa delegação, o ano passado, eu participei no dia dos oceanos, tive o privilégio de participar numa mesa, numa conferência, eu estava a organizar até o Ministério das Pescas, sobre os oceanos, estamos assim a falar sobre a delimitação marítima, tomei o conhecimento que há uma equipa sobre a delimitação marítima que está sendo feita. Eu me perguntei, tive a oportunidade de perguntar, eu disse, eu vou o seguinte, eu fui aí para Angola, fiz investigação, soube o que é isto, mas eu não encontrei nenhum relator o vosso e pelo tempo que já foi criado isto, até aqui, quais são, qual é a investigação, como é que está feito? Não tem, não estão a perceber, não é? Não tem. E depois, há um financiamento alemão, isto é, está a financiar sobre a corrente fria, esse espaço aí da corrente fria do Benguela, então, esse financiamento mesmo também é para complementar sobre a despesa para a delimitação marítima, do espaço marítimo. Então, eu perguntei, olha lá, com este financiamento, eu acho que a Namíbia, África do Sul, já devem ter projeto quanto a isso, a trabalhadores, mas, e do nosso lado, o que é que já se foi feito a isto? Nada, você está a perceber? É que, quando tu não encontra informação a este rosto, você sabe que está criado, mas não há este relator das atividades feitas que já se foi feito, nada. E depois, outra coisa que se peca muito é o fato da divulgação, de uma divulgação e depois consulta pública, é que não há feita disto. Em questões do mar, nós devemos fazer consulta pública. Eu tive uma professora sobre o direito europeu do mar, ela disse o seguinte, sobre questões do mar, ela, na sua tese de doutoramento, ela disse que ela aprendeu muito com os pescadores que não são julistas, que não são isso, e que aprendeu muito porque se sabem fazer. sabem fazer. Então, vamos lá escutar isto. Onde é que tu fazes, por exemplo, eu perguntei, onde é que então vocês pensam em meter sobre a área para atividade, não é? Autorizada para atividade pesqueira, exclusiva, metendo a uma área que não tem nada a ver, não é? Aqui no Cabo do Leves, mas Cabo do Leves aqui, claro, é uma zona biologicamente conservada, tem muitas espécies, principalmente taparugas marítimas, que tem que ser conservada, mas não acho que seja, eu que não sou bióloga, não sou em Colômbia, mas é assim, quem faz parte desse grupo de limitação, em geral, na sua maioria, são pessoas que já estão cheias de cargos, não é? querem buscar mais outros assuntos e depois não fazem nada, já tem tantas ocupações, tantas ocupações e depois é isso, não chegam de fazer nada e eu conheço como aqui em Bucela, eu trabalhei no Instituto de Gestão de Bolsa de Estudos, nós enviamos muitos estudantes para a formação nessa área, na área de geologia, biologia, aquática, muito, em toda especificidade, também a especialidade mesmo, então eu disse, por que não vamos convidar esses também, esses testaíhos, está no formato, para trabalharmos juntos, não é que eles não querem, é que não há oportunidade, dá para saber, e assim fica muito difícil, temos os resultados que nós queremos, que é o próprio desenvolvimento sustentável, e depois, eu achei muito mais outra interessante, é sobre os 17 objetivos das Nações Unidas, que agora se fala muito, Angola ratificou, não é? 2030, então qual foi o balanço? Olha, eu não recebi o relator do balanço, é mais retórica, mas na realidade nada, diz, ela fez isso, aquele balanço, e isto eu estou a dizer o porquê, não é? Estou a dizer isto, mas estão, porque eu digo, conforme aqui a governação, eu tive essa disciplina, principalmente os meus de financiamento, então nós fomos muito específicos acerca disso, como é que tem que ser feito o investimento para o mar, os assuntos do mar, e depois os resultados, talvez para a aplicação, como é que tem sido, e quando eu vi aquele relator, eu disse, aqui não tem nada, dá para perceber? O dinheiro foi complementado isto, e a própria gestão, assim, do mar, os recursos marítimos, uau, e depois, é por aí, então, fica muitos assuntos, assim, à volta no ar, porquê que não há essa consulta pública, porquê que não vamos começar do zero com a educação, e depois, convocar de quem realmente, tem conhecimento, nesta matéria, que é trabalhador, tive um professor que diz assim, sobre os assuntos do mar, o direito vem sempre no fim, é o último a ser chamado, primeiro vem a geologia, vem a geologia, depois vem os assuntos exatos, ciências exatas marítimas, a geologia marítima, a biologia, esses assuntos todos, essas ciências todas, depois vem a economia, os economistas, a economia vem no meio, no último, no último, vem o jurista, é claro, o jurista, não é que, não quer dizer que seja a médica, não, o jurista é que tem que harmonizar essas atividades todas, esse conhecimento todo, para poder discipliná-los, não é? Direcioná-los, isto, 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 para não haver essa distorção, essa distorção, não é? Mas assim, para podermos termos um bom sucesso nas nossas atividades, então, o direito é que é chamado para poder organizar, agrupar isto, depois aplicá-lo, lá, aqui temos que fazer, aqui como, hum, a geologia disse isso, que aqui é assim, assim, nesse espaço, ah, a geologia marítima é isso, ah, essa ciência é isso, ah, ok, então, aqui deve ser para preservação, isto, a economia disse, olá, nós devemos para preservar, seria isto, ah, os econômicos, precisa perceber, então, isso já é a atividade do jurista que tem que ser feito, mas eu não encontro, eu acho que não, não encontro, apropriado, desse, desse grupo de limitação, mas vamos lá ver, não é, daqui a alguns anos, como é que isso vai ser, quais são os resultados, porque ainda as pessoas perdem, não é, pelo tempo que se criou, até que ainda não encontrei nenhum relatório, isto, conforme eu já disse, este relatório deve ser publicado, não devem ser guardados nos ministérios, não, por essa razão, é que cada ministério tem a sua página, então, é aí que devem ser publicados, devem ser feitos, isso não é segredo do Estado, isso é mesmo para ser publicado, e assim, que se faz um desenvolvimento, porque os pesquisadores, querem saber, e assim que vai ser feito, ah, já é isso, é assim que será feita, Angola, em termos de desenvolvimento, segurança marítima, fazer essa avaliação, ok, em termos de ecossistema marítimo, dê um passo avanço, essa coisa toda, fazer essa avaliação, essa comparação, só será feita assim, não é só dizer aqueles, esses discursos bonitos, que nós encontramos assim, nos relatórios, e que às vezes pecamos, não é, para quem não conhece, vê, encontra isso, faz essa, faz a pesquisa, ah, um relator disso, faz a citação disso, depois quando não temos, com a prática, não é, vamos assim, vamos fazer aquela, vamos fazer um mostro, vamos na prática, isso, e aquilo, essa coisa toda, e depois fica assim, não é que sejamos mentirosas, não, mas é descuidado, eu acho que não, não fomos sinceros, sinceros, não é? Falta de sinceridade, e para um, investigador, ou estudioso, eu acho que a sinceridade, na investigação, é, é bom. Então, é isso, na verdade, o espaço marítimo, essa governante, é isso, é falta da política, uma vez no seu ordenamento, não é uma lei que regula a gestão do espaço marítimo, não, não temos uma estratégia marítima, vão me falar, lá, nós temos, aquilo pode ser uma estratégia partidária, não, não é estratégia marítima, que eu tive contato, não é uma política para o mar, essa lei aqui fala, não é, e até o legislador disse, não, revoga a anterior, porque a anterior era a compasse da convenção sobre o direito do mar, é a mesma coisa. Então, precisa perceber, nós que estudamos isso, depois fizemos essa avaliação, conhecendo disso, ah, não, 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 não é nada disso, precisa perceber, então, se não, não devia ser assim, por que não é disto? É, na verdade é isso, essa conversa que eu estou, que eu faço, por isso que eu disse, uau, afinal tem muito que contribuir, não é? E ainda tem mais outras questões, que é muito, muito, muito delicado, sobre mesmo a segurança, porque eu entendo que, primeiro, digamos, é tratar do que o nosso, devemos ser muito seguros sobre essa questão, fazer uma reflexão, agora tem que fazer uma reflexão, eu chamo aqui a atenção, não é, o que é que nós queremos, é uma pergunta que tem que ser feita, de uma pergunta nacional, o que é que nós queremos para o mar? Deveria ser assim, o que é que nós queremos para o mar? Vamos começar do zero, então, quais são esses assuntos? Claro, muita gente não entende, água do blasto, o que é isto? Então, vamos começar, começando pela educação, nas escolas, introduz aqui uma disciplina sobre o mar, depois muita palestra, vamos nas comunidades, vamos, talvez nas universidades, vamos fazer, depois o meio marítimo, e assim que se fala, vamos falar mais, haverá mais debaço, para assuntos de mar, a política é isso, não é, e questões nacionais, a identificação, são questões nacionais, por essa questão, olha, do artigo que eu estou a chamar a atenção, no artigo que eu vejo, que eu estou aqui a escrever, eu encontrei a tese de mestrado de um moçambicano, que eu chamo muito a atenção, é que eles descuidaram, sabe, desse muito tempo, que agora tem esses problemas que aí, que estão a avançar, e até, quando eu disse, eu não disse, eu não tenho, nós também estamos a avançar isso, nada é impossível, tudo pode acontecer, está por se ver, por mais que eu disse, ah, não, a Angola não tem, não, não há um estado de posta, mas é mentira, devemos cuidar o que é nosso, manter a nossa soberania, sobre o nosso espaço, não é, e até vamos ganhar mais sobre o ecossistema, temos muitos recursos, que não vamos só viver do petróleo, vamos poder viver também de outros recursos, vamos ainda, esquecer um pouco dos zíper carbonetes, e dedicamos para as outras questões, recursos vivos, por exemplo, não é, há muitos, muitos, muitas questões para nós. Excelente, acho que o que mais vai ficar para a história dessa entrevista, na marca do Almar, é ter essa noção de que na prática a teoria pode ser outra, que é muito bonita a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que às vezes uma lei pode até ser bem escrita, em outros casos não, mas se na prática não tiver essa efetivação pelo menos mínima, muitos problemas podem acontecer e comprometer toda essa questão, cadeia de conhecimentos e de práticas relacionadas diretamente ao meio ambiente, à sociedade. E nesse sentido, o Mar é importante para tudo isso, né? O Dalianal também é uma investigadora do Cidmar, que ela também abordou esse problema sobre, não sei se vocês aí, é prefeitura, é a Câmara, não é? Havia um, eu não sei qual é o estado, e se ela também abordou esse problema, o que é feito, não ser feito, eu disse, uau, eu conheço bem desse problema, não é? Que no Brasil também estava, havia esse problema, não é? sobre o... É parecida do pessoal, eu não sei se o problema é semelhante. É o tempo todo. É o tempo todo. Então, aqui me chama mais a atenção, que nós, que nós investigadores sobre o mar, devemos não só se recorrer, claro, para quem está fazendo direito internacional, direito internacional, sobre questões de direito internacional, nós temos aqui a convenção disso, a convenção nos orienta, temos isso, o que é que é feito, isso, mas agora, para nós mesmo, o quê? A lei diz isso, a convenção diz isso, como é que eu devo... Porque é que eu faço muito a reflexão, é como conservar, não é? A conservação, a proteção. Então, é aí, pronto, falamos muito dessa zona, como é que é assim, como é gerir depois disso, como é que é... Então, é aqui como isso é feito, isso é só através da fiscalização, o que é que é feito na prática, com esse relatório, não é? Então, eu venho fazer isso, porque essa contrariedade, não, porque é isto, porque às vezes muito, claro, não é? Os Estados, a política é, os Estados, eu digo isso, não é quem está me pedindo, é melhor investimento? Não, a pesca, aqui tem petróleo, acho que, sabes que aqui tem a melhor, por exemplo, eu dei o exemplo agora, por que que querem meter uma refinaria naquela zona da Namíbia, sabe que aqui é a corrente fria do Benguela? Porque, claro, estão a entender, estão a pensar só no petróleo, mas o ecossistema, os pesos, os recursos, isso depende, o próprio petróleo, esse recurso não vivo, também depende disso, você vai estragar disso, depois, será um problema internacional, e assim, isto aqui, patrimônio, reconheço isso como um patrimônio da humanidade, um patrimônio, é um patrimônio, não só, estamos a falar de corrente fria do Benguela, o mundo depende disso, não é só porque está em Angola, que eu tenho que fazer o que tenho que fazer, mas eu tenho que pensar, o que é que vem? Não sei se estás a perceber, não é? E as questões do mar, por isso que na convenção das Nações Unidas, no preâmbulo, é bem específico, as questões do marítimo, mas estão interligadas, os problemas do mar, estão interligados, então não vamos dizer, vamos separar, porque isso é só por a toda, está tudo interligado, e o legislador já disse, então nós devemos fazer, o que devemos fazer, o que eu faço na minha investigação, o que é que eu faço, vou procurar, eu não procuro, eu leio o que é que é escrito disso, o que é que esse investigador disse, para ter uma anúncia a nível internacional, o que é isso, mas na prática eu dou a minha opinião, eu vejo que é na prática disso, dou a minha opinião, então sei o que eu leio com sustentabilidade marítima, sei que é a pretensão disso, já se falou muito, já se há muita conversa sobre a proteção, meu ambiente disse, então por que é que estamos a violar disso? O cumprimento disso, está percebendo, não é chamar a atenção, então, muitas convenções, muitas convenções, e aí quando eu falo, eu posto para criar uma nova convenção, eu penso, vocês devem estar doidos, a gente já fez um monte de convenção, não tem como mais ficar achando, que é a solução da convenção, o velho problema da prática, igual você falou, no Brasil o tempo inteiro, é a legislação nacional, é o tratado internacional, a gente nunca pode deixar de acreditar, da importância das normas, mas ficar só acreditando que isso vai ser o que vai provocar a mudança, não vai fazer isso na prática, Isso é verdade, e depois, para quem tem um poder político, não é de decisora, acha que, por um lugar, uma lei é a resolução de tudo, eu sou da opinião que não, o que nós temos, isso aqui é o suficiente, apenas temos que fazer valer, não é aplicação, eu dizer, é que a lei diz isso, isso, então, a atuação da própria lei, a própria prática, devemos observar, o que eu disse, a lei de recursos biológicos, aquáticos, excelente, mas você vai na secção do, para quem vai, no capítulo que fala sobre a aquicultura, sobre a política, não tem que ser, então, e aí pergunto, então, o que é isso, para saber o que é isso, é esta, na verdade, é isto, já temos o suficiente, agora o que temos que chamar a atenção, o que é isto, então, é fazer essa estratégia, e eu, a estratégia e a política, e eu chamo muito a atenção, a professora de Solá, ainda bem, porque eu disse, não, é o mar aqui, quando eu fiz, essa é a ligação, o que é que eu posso fazer, logo, é a impressão, é isto, como é que devemos agirir, como os recursos humanos, como é que é isso, deve fazer isso, e depois o próprio financiamento, como é que tem que ser feito, porque o financiamento marítimo, não é, nem como financiar, os recursos da terra, claro, isso, leva mais tempo, também temos que fazer isso, devemos mais cuidado, sobretudo, cuidado que nós devemos ter, tem a ver com o próprio, o meu ambiente, porque está tudo interligado, talvez essa tensão, então, é por aí, é só isto, essa política, essa gestão, é que falha. Hoje, nós conversamos, sobre a governação sombra, dos espaços marítimos angolanos, com a convidada, Francisca Bentral, conversamos sobre as estratégias relacionadas aos espaços marítimos angolanos, sobre a ausência de governança, sobre a ausência de uma identidade marítima, e a necessidade de que essas ações sejam implementadas, para que problemas relacionados, tanto à sociedade, quanto ao meio ambiente, quanto à segurança dos espaços angolanos, sejam regulados no futuro, à luz das legislações que nós conversamos, que já temos, que já temos à disposição dessas legislações, mas colocar em prática. Muito obrigada, Francisca Bentral, foi uma honra tê-la conosco. Obrigada, Lília, obrigada para o doutor André, que eu tenho que agradecer a ele, por que ele fez esse convite, e essa oportunidade que vocês me deram, de poder repartilhar o que eu penso, a volta desse tema, da minha dissertação, e que até, conforme eu disse, o meu próprio orientador, o jurado, fica no ar, mas a gente não tinha pensado nisto. Isso é para poder despertar, não é? Na verdade. E é uma dispensação que eu faço à perto, o Estado angolano, que se reencontre no sentido que nós dependemos do mar, a nossa economia dependente do mar. Então, se nós dependemos do mar, por que nós não vamos cuidar do próprio mar, não é? Não temos uma estratégia política para o mar. Então, dê oportunidade para quem se interessa em assuntos do mar. Não dê mais aqueles que já têm tantas coisas para se fazer, sempre os mesmos, e depois não se faz nada. A governança sombra, e estiver no fato, chamar a atenção, não só para quem deu para o angolano, mas para nós, não é? Como todo angolano que somos, como qualquer que se interessa, não só que se interessa, mas cuidar o que é nosso, porque é a nossa pátria, não é? É a nossa prática. Então, o que é que nós queremos? Devemos cuidar sobre os nossos mares, sobre as nossas praias, ter aquela, e aí vamos buscar a cultura, não é? Por assuntos ligados, isto, as atividades, o que é que... Porque o mar, para não ver o mar, olha, é só o petróleo que nos interessa, é só isto, é só isto, e depois é tanta boa notícia, quando, ah, Angola, terceiro país mais produtório de África, depois o quinto ou sexto do mundo, quando veis, ah, todo mundo a pular, não somos isso, não, não é só disso, então, porque petróleo hoje temos, amanhã já não temos, não pode ser isso, mas o mar vai estar sempre aí, nós temos que conservar esse recurso vivo, que muitos deles estão em extinção, não é? Que muitos deles estão em extinção, então nós temos que preservar isto. É nesse sentido, não é o que é a governação. Eu espero que eu fiz, é esclarecer algumas dúvidas, e que o leitório, quem tem acompanhado, não é? que era saber sobre isto, e também identificar, não é o que afinal é em Angola, porque eu sei que muitos brasileiros não conhecem, nem sabem o que é isto. E outra coisa, como nós também chamamos a atenção, que na CPLP, Angola é muito, muito, muito importante, porque o triângulo, nós te chamamos, não é? O Brasil está no sul do Atlântico, nós estamos no sul do Atlântico, do Atlântico. Portugal está lá no topo, então você pode fazer esse triângulo. E até conforme o professor Armando diz, só a junção Brasil e Angola, se estivéssemos unidos, o Brasil e Angola no sul do Atlântico, é a garantia, não há pequena Amíbia, aí não vamos encontrar os ingleses, não, não encontramos os ingleses, encontramos os portugueses, isso dá para perceber, porque esse triângulo, o espaço que eles abrem, é suficiente. então nós podemos ter essa voz viva, não é? De autoridade, na Arena Internacional sobre as questões de segurança marítima no Atlântico do sul. É uma oportunidade que Angola tem, e de se fazer respeitar-se, não é? Então é isso, e Angola tem isso tudo, tem isso tudo, mas o fato dessa não fazer, dito, e não fazer, não tira essa credibilidade, e este prestígio. Perfeitamente, com certeza tirou várias dúvidas, e ficam aqui os votos do IBD Mar, de que no futuro, essas regulações, esses regulamentos, essa governança, se torne uma prática, de que não só Angola, mas todos os países que não aplicam suas leis, ou que não elaboram suas estratégias, seus planos estratégicos, não exercem sua autoridade, que o façam, os princípios de seus próprios ordenamentos, para que a gente tenha uma gestão integrada, uma governança global, mais integrada, que aí é um nível ainda mais difícil, mas que um dia isso seja possível. Esse foi o 24º episódio de Almar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Almar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos, para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!